E aí galera, tudo bem? Aqui é Paulo Brayne, com mais um vídeo para vocês. Dessa vez é de humor. É uma peça teatral bem legal, bem bacana. Espero que vocês gostem, comentem e vai logo deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E, mais primeiramente, vou passar um vídeo do futsal que eu fiz com um amigo meu e também mostrando um pouco do grafite, né? A arte do grafite com o meu amigo Anderson, né? Que está mostrando lá a arte dele logo atrás do treino. Então é isso aí galera, espero que vocês gostem e curtam aí o canal, beleza? É nóis! É nóis! Onde estamos, senhor? Ah, século XIV. Desse burro! Tá vendo não, é? Que a gente tá no século XIV? E essa posição de gazela no senhor? É a posição daquela época, aí a gente tem que fazer assim, igualzinho. Bicho bruxo. Que louco! O que é que tu quer? Senhor, me entregaram aqui uma pesquisa sobre o presidente da república. Oxi! E o que é que tem a ver com o tempo que nós tá agora? Não sei, senhor. Só sei que recebi isto. Aqui diz. E quem você votaria para presidente da república? É Lula! Mas os candidatos são Jair Bolsonaro do PSL e Fernanda Haddad do PT. Tem Lula não? Tem Lula não, é? Não, senhor. Apenas os dois candidatos que citei agora. Mas e Lula? Foi preso. Eu quero é Lula. Senhor, talvez o senhor tenha votado no candidato Fernanda Haddad, por engano. Eu não apertei treze e treze não é de Lula. Senhor, sim. Mas o candidato é outro. Mas esse candidato representa o mesmo partido do seu ex-presidente, senhor. Senhor, nós temos o outro candidato, Jair Bolsonaro. Quem é esse? O adversário, senhor. Oh, meu Deus. Vixe, Deus do livre. Mas nem é o homem que mandou a né comer capim, não, né? Já, já. Quem vai mandar comer capim sou eu. No focinho desse velho broco. Vamos suar! Campaneza de meia tigela! Eu quero que você prepare logo o meu cuscui! Tô com fome! Mas o senhor tem que plantar o feijão. E eu tenho cara de João pede feijão por acaso? Isso já é em outra história! Calma, senhor. Calma o quê? Vamos trabalhar! O senhor for fazer o cuscui ou eu fico plantando? Não sei de nada! Enquanto isso, Romeu vivia triste. Oh, Julieta, onde andarás agora? Que saudade eu senti! O amor por ti é maior do que as rosas da violeta! Julieta, 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 meu amor! Oh! Julieta! Oh, Julieta! Quando eu olho pras estrelas, eu sinto a falta que você faz pra mim. Oh, Julieta! Onde estarás? Que falta você me faz? Oh! Julieta! Não acredito! Eu sou. É bom. É? 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 Pazinho? Que medo, pensei que fosse um rato Julieta, oh Julieta Nossa, como você está tão diferente E tão feminista São seus olhos É meus olhos mesmo Do jeito que eu estou vendo Mas o que é que você está fazendo com minha filha? Eu não estou fazendo nada E nem ia fazer Eu não ia fazer nada Nem que me pagasse 10 conto de réis Mas o que é que você está insinuando? O que é que você está pensando que minha filha é? E cala-se Te desafio a um duelo Para você tentar ganhar a mão da minha filha Eu aceito o duelo Só não aceito a filha Está preparado? Claro que estou 3 2 3 Você perdeu? Você perdeu? Agora no meu canal Agora no meu canal É que eu estou fazendo o que você está fazendo com a filha? Eu não sei se você está fazendo com a filha